Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é mais um videozinho de uma atualização da Luna, que envia o vídeo que eu postei dela semana passada sobre condicionamento com a focinheira. Eu vou acelerar algumas partes desse vídeo para vocês entenderem melhor como que a coisa funciona, né? Então, a Luna é uma cachorra que tem muita dificuldade de ser manipulada e pôr a focinheira para ela é essencial para que ela possa tomar banho, fazer todo esse processo de veterinário, manipulação, escovar e assim vai. Então, esse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para pôr a focinheira nela, né? A gente tem feito esse trabalho já com ela algumas vezes. Então, eu gosto de me movimentar com ela e colocando e tirando a focinheira algumas vezes, tá? Dessa vez aí, agora que vocês vão ver, eu não fechei necessariamente a focinheira toda, então ela vai tirar, mas o que eu quero que ela se acostume é com essa mecânica de colocar e tirar o equipamento dela. Tá vendo? Eu não fechei direito, ela tirou, mas não tem problema. Eu acho que o ponto importante para vocês perceberem ao longo desse vídeo é vocês verem a minha postura, tá? Como que eu estou me comportando em relação a ela? Eu acho que essa é uma parte super importante para vocês entenderem. Quanto a nossa postura tem um peso essencial na reação que o cachorro vai ter, de acordo com o que você quer introduzir para ele. Seja naquele momento específico ou em alguma outra situação, mas eu acho que o mais importante é a gente se manter calmo e tranquilo na hora de ter que fazer alguma coisa como pôr a focinheira no cachorro. Então, agora vocês vão ver que eu vou fechar a focinheira de verdade, vou prender ela direitinho para que ela fique segura e eu possa continuar o trabalho de manipulação com ela, que eu vou fazer um pouquinho mais para frente, né? Antes de eu sentar, vocês vão ver que eu ponho a focinheira e antes de eu sentar com ela e fazer o que eu tenho que fazer, eu simplesmente vou continuar andando com ela de um lado para o outro. Eu acho que esse é um vídeo legal para vocês entenderem que essa é uma coisa que eu estou mostrando para vocês dentro de um apartamento, dentro de uma casa normal, para todos vocês que passam eventualmente por situações parecidas dentro de casa, vocês podem fazer a mesma coisa. Então, eu fechei a focinheira e eu vou continuar só andando com ela de um lado para o outro. Vocês vão ver na linguagem corporal dela que existe uma certa resistência. A Luna é uma cachorra que está muito acostumada a fazer as coisas do jeito dela, então ela tende a resistir. Quando você quer fazer as coisas do seu jeito, você vê que o corpo dela fica um pouco mais baixo, ela trava um pouco mais. Se você deixar, ela quer ir para um canto e quer se afastar de você. Mas essa não é uma opção agora. Então, eu sei que às vezes tem gente que tem dificuldade de fazer isso, que você, na verdade, coloca uma certa pressão no animal para que ele venha junto com você, mas isso tudo é necessário. Então, vocês vão ver quantas vezes eu vou repetir. Andar de um lado para o outro da sala, de um lado para o outro da sala. Por que isso é importante agora? Principalmente quando você coloca a focinheira e o cachorro não tem tanta... O cachorro não fica tão confortável com ela. Se ele se movimentar, é mais fácil ele se ambientar com o equipamento do que se você colocar e deixar ele parado. A Luna, principalmente, é uma cachorra que, na primeira vez que você põe a focinheira nela, a primeira coisa que ela tenta fazer é tirar a focinheira. Essa é a primeira reação dela. Então, se ela estiver em movimento, fica um pouquinho mais fácil. Então, eu andei um pouquinho com ela e agora eu vou sentar e eu vou bater um papo aqui com o dono dela enquanto ela absorve essa situação. Então, essas pausas entre o exercício são importantes. É você deixar claro para o cachorro que primeiro a gente põe a focinheira, a gente anda um pouquinho, depois a gente relaxa. Então, eu coloquei ela no lugar que eu quero que ela fique, que é o exercício do place que eu sempre falo bastante. Ela já está um pouco mais acostumada com isso. E agora eu simplesmente deixei a guia solta, estou me movimentando e estou batendo um papo com ele. Ao mesmo tempo que a gente está conversando, a gente não está falando necessariamente sobre o caso dela em si, mas a gente está falando sobre outras coisas. Isso é importante também para você manter um ambiente calmo, um ambiente tranquilo e não deixar necessariamente toda a energia focada na atividade que você está fazendo. Quando eu falo bastante do conceito de existir, ele vale para esse tipo de atividade também. Ou seja, se você lida com essa situação, de uma hora a carro, ou seja, como tudo acontece ao seu redor, quando você coloca a focinheira, quando você faz esse condicionamento, fica muito mais fácil para o cachorro aceitar. Ou seja, ao invés da gente focar e ficar tenso, imaginando se ela vai tirar, se ela não vai tirar, se ela vai tentar morder, se ela não vai tentar morder, a gente simplesmente está tocando a conversa, fazendo um lanche aí da tarde, como se nada tivesse acontecido. Então eu quero que ela se sinta bem, vocês vão ver que tem a outra cachorrinha da casa que é mais igualzinha aí circulando, eu só estou deixando a coisa acontecer e supervisionando para ter certeza que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo. Hoje a gente introduziu a escova, uma coisa que a gente nunca tinha feito com ela, a gente fez pela primeira vez. A aluna sempre teve muita dificuldade em ser escovada. E qualquer cachorro com pelo um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais denso, precisa ser escovado. Principalmente a aluna que tem algumas questõezinhas de pele que ela precisa escovar com mais frequência. Então foi a primeira vez que a gente fez isso. A gente falou, foi uma coisa bem instintiva, vamos tentar, vamos tentar. Ela já estava mais tranquila, já estava mais relaxada. Essa semana a gente já tinha feito uma reintrodução da ficeira no contexto com ela. Então a gente resolveu, que o momento estava certo e vamos tentar. E ela ficou bem. Então eu comecei escovando ela da metade do corpo para baixo, que é onde ela fica mais à vontade. Eu até comentei isso no vídeo anterior. Para depois ir para a parte superior, dos ombros para cima, que é onde ela tem mais dificuldade. Então a grande dificuldade dela são dos ombros para cima, na cabeça e na barriga. Então eu vou passar um tempo escovando ela embaixo e aos pouquinhos eu vou subindo. Sempre mantendo a mesma energia, sempre mantendo a mesma calma, sempre tocando a conversa junto com o pai dela aqui, para que o ambiente fique sossegado e tranquilo. Enquanto isso, os outros cães estão cada um na sua caixa de transporte, os maiores, todo mundo relaxado também, contribuindo para que o ambiente flua de uma maneira bacana, para que ela curta essa atividade bem legal até o final. Então foi uma surpresa, na verdade. Nem eu estava esperando que ela fosse ficar tão bem, mas tudo contribuiu para isso. Esse trabalho acaba sendo, em parte, muito instintivo também, de você perceber quando o cachorro realmente está pronto e está receptivo para essa atividade. O momento foi legal. e eu aproveitei para limpar ela, literalmente, porque era o dia que ela ia tomar banho, a gente precisava escovar ela, ela acabou não indo para o banho e a pele dela estava mais ressecada um pouquinho. Então eu falei, bom, já que está indo bem, vamos aproveitar e vamos até o final. Então foi uma sessão super bacana, a aluna relaxou bastante, eventualmente ela até dormiu. Foi uma excelente oportunidade para a gente introduzir essa atividade nova para ela. Inclusive, eu fiz questão de fazer esse vídeo até porque eu acho que as pessoas que dão banho e fazem essa manipulação dela tem imagem tão diferente, né? E eu quero que isso seja possível para ela. Eu quero que ela possa tomar banho sem precisar tomar um sedativo. Eu quero que ela possa ir num veterinário sem precisar tomar um remédio. Então, eu acho que esse é um vídeo legal para vocês entenderem que por mais drástico que o quadro seja, sempre tem alguma possibilidade de você melhorar. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer para criar para o cachorro uma relação nova com o cachorro, uma reconstrução, né? As coisas não acontecem da noite para o dia. Eu já trabalho com o aluno há bastante tempo e eu entendo totalmente as limitações de família que ela tem, das pessoas da casa e de todos os problemas. Então, às vezes, o processo é mais lento dependendo do cachorro. Mas a ideia é a gente conseguir chegar lá. A ideia é a gente conseguir atravessar essas barreiras e aos pouquinhos proporcionar para o cachorro uma experiência melhor. Podem ver uma coisa interessante aí. Você vai perguntar o que eu estou usando de recompensa para ela, né? Às vezes, muita gente pergunta isso. De novo, a Luna não é uma cachorra que tem esse drive por comida, mas ela é uma cachorra que gosta muito de afeto. E por mais que ela fique desconfiada um pouquinho, fazer ela relaxar nessa hora aí é o mais importante. E fazer ela relaxar não significa conversar com ela, não significa dar nada para ela, significa só proporcionar ela esse momento. É saber existir com a focinheira de uma maneira calma e tranquila. É saber existir com a focinheira no momento de relaxamento. É existir com a focinheira sem ver a focinheira como um obstáculo, mas como uma coisa que vai ajudar ela a relaxar. Então, foi super legal hoje. Foi uma sessão maravilhosa. Foi até surpreendente para mim. Eu não imaginava que ia ser tão legal assim. E eu fiz questão de compartilhar aqui com vocês. É um passo de cada vez, tá, gente? Cada pessoa tem um cachorro diferente. Eu quero que vocês vejam os vídeos como referência e eu sei que tem pessoas que sofrem um pouquinho com isso também. Mas, tá aí. Um resultado bem bacana. Foi bem legal hoje. A Luna tá de parabéns. A família dela tá de parabéns por deixar as oportunidades acontecerem e aproveitar essas oportunidades um pouquinho de cada vez. E o resultado sempre é uma coisa legal. Sempre é uma coisa bacana. Então, eu vou deixar vocês verem um pouquinho até o final. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, deixem aqui nos comentários. Vai ser um prazer ouvir de todos vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.